Para a corrida do Marquinhos Gabriel, Marcelo Lomba não foi para valer na bola, o Marquinhos Gabriel também não conseguiu... Boa bola, posição legal, Elias, o tomou, o Corinthians vem e vem com o Romero, faz o cruzamento, passa pelo... Encaro o Hernando, passa o Wendel, Marquinhos fez o cruzamento, André de cabeça para fora. Do Jornal Nacional, nesta 17ª rodada, vem aí o time do Corinthians, olha a chance do Giovani Augusto, ele resolveu não bater, rolou para o Romero, vem o Elias... Gol do Corinthians, o Giovani não bateu no gol, fez a bola chegar no Romero. O lance do empate nesse finalzinho de primeiro tempo, bola cruzada para dentro da grande área, Ariel de cabeça, joga pelo Arthur, bola para dentro da grande área, ela sobra para o Ariel, ficou na cara do gol, perdeu o lance do Nico Lopes, o Corinthians, cobrança de falta do Seixas. Lá em cima tira o Bruno Henrique, Cássio a pegar, olha a chance do Ariel, uma boa possibilidade, dominou o Elias, tocou para o Marquinhos, cruzamento, vem por baixo do Bruno Henrique, ele ficou no chão, reclamando de falta, detária. Vem aí de novo, a jogada do Giovani Augusto, prendeu, segurou, giro, tentou o Corinthians também assustar o Internacional, o cabeçada perigosa do Romero, o Flamengo também dá uma subida, olha o André, dominou, ficou na cara do goleiro, Ariel, boa jogada com o Danilo, ficou em condição do cruzamento, jogou no chão, passa a bola pelo Luciano, atrapalhou, Fagner domina, Luciano disparou, passou o Fagner, a posição é legal, dominou, vem com perigo, traz para o pé esquerdo, pode bater para o gol, foi bloqueio terrível do Internacional no campeonato, olha a chance do Luciano. Fez um passe para o Romero, pode fazer mais um, dominou mal, e o Marcelo Lomba cresceu.